Foi ao mesmo tempo que eu também estava estudando escola austríaca, libertarianismo. Aí para mim foi bem natural. Entendi. É o seguinte, você conhece o conceito de VPL, valor presente e líquido? Quando você vai fazer uma avaliação de se vale a pena ou não investir em alguma coisa, você tem que saber quanto é o retorno do dinheiro para você sem risco. E se aquilo ali descontado o risco, retorna mais ou menos, não é isso? Exatamente. É o valor presente e líquido de um empreendimento qualquer. Só que também tem o valor presente e líquido de dívida. Você pode enriquecer se endividando, não é isso? Pode sim. Se eu lhe emprestar agora 2 milhões de reais sem juros para você me pagar daqui a 10 anos, imediatamente você enriqueceu a diferença que você botaria isso em qualquer lugar sem risco e você abalcanharia. O que a Alana acabou de contar foi que ele alavancou, que ele alavancou em Bitcoin num custo baixo no estudo dele. Como é que ele fazia? Matriculava, pegava a primeira mensalidade, ele não pode ser expulso da universidade, passava 6 meses sem pagar e depois negociava para pagar quando o Bitcoin subisse. E o Bitcoin agora está no menor preço desde 2020, exatamente por causa da questão da alavancagem. Porque da mesma maneira que várias pessoas podem comprar vários Bitcoins que eles não teriam condições de comprar com dívida, na hora que o preço baixa e você está alavancado com chamada de imagem, esses Bitcoins são vendidos involuntariamente. Semana passada, quando começou essa queda, não sei se você acompanhou o projeto da Luna, inclusive eu fui lá no podcast do Fausto, dizer que ia dar merda, que aquilo ali era mais perigoso que transar sem camisinha no brega. E a galera deu risada e tal, disse não, não sei o que. Foi o que aconteceu. Caiu milhões e viraram 600 reais, não é isso? Quando foi que vocês foram no podcast? Tem uns 60 dias, né? Tem uns 60 dias isso. O Renato fez a entrevista com o Fausto Botelho. Muita gente falou que a Luna ia dar merda, né? Mas muitos influencers estavam dizendo que era o futuro, né? É isso, tudo vai dar merda. Por exemplo, como o Ryan lá falou, ah, o Bitcoin vai a zero. Beleza, tudo vai a zero. O planeta Terra um dia vai deixar de existir, nem que seja daqui a um bilhão de anos, quando o Sol engolir a Terra. A questão não é você dizer o que vai acontecer, é você dizer quando vai acontecer. Essas pessoas todas que dizem que o Bitcoin vai a zero, essas pessoas são fraudes. Ou ela é fraude de culhão, ou é fraude de cérebro. Se ele for fraude, se ele for um homem verdadeiramente, ele vai shortar, ele vai vender, operar vendido. Porque se ele sabe que aquilo vai cair, ele pode aumentar mil vezes o patrimônio dele vendendo sem ter, não é isso? Perfeito. E se o cara de cabeça não fosse uma fraude, ele não diria isso. Então o cara, ele é uma fraude dos dois, ou de pelo menos um só, não é isso? Isso. Tem uns obituários do Bitcoin. Tem milhares de pessoas que disseram que o Bitcoin vai cair. Agora, se você disse que o Bitcoin vai cair e não tem uma posição pública shortada, ou você é um covarde, ou você não sabe o que você está falando. Exatamente. É muito fácil falar que vai cair e não se posicionar perante isso, né? Por exemplo, Ted, se a gente souber amanhã que a ação da Petrobras vai a zero, essa informação tem valor? Tem valor. Como é que a gente ganha dinheiro com isso? Vendendo a informação. Você vai vender a quem? Eu estou lhe dizendo agora, vamos dizer que você tem a certeza absoluta agora que amanhã a Petrobras vai valer zero. Como é que você ganha dinheiro com essa informação? Você vai vender a quem? Eu vou operar vendido em Petrobras. Isso, pronto. Agora, para você operar vendido em Petrobras, você precisa alugar a ação de alguém, não é isso? Exatamente. Ou você vai no mercado de opções, você pode, por exemplo, comprar uma put, não é isso? Você pode comprar put ou vender calls, que é uma coisa mais complexa. Mas a maneira simples de fazer isso no mercado de margin trading é você alugar ações de alguém, você vai pagar 2, 3% para ficar com a ação do cara. Inclusive, a maioria das pessoas que tem ação não sabe disso. Você pode alugar a sua ação como se aluga um imóvel, a questão é que você vai perder a disponibilidade de comprar e vender ela. Você está vendendo a liquidez para alguém comprar e vender no seu lugar, não é isso? Isso. E normalmente ele vai deixar um outro patrimônio como ativo que na hora que aquela ação subir e ele estiver vendido, vai ser automaticamente realizado para você receber a sua grana. E é exatamente por isso que o Bitcoin hoje, nessa semana, está no menor preço desde 2020. Porque várias empresas se alavancaram e nunca houve na história da humanidade de 95 mil Bitcoins serem vendidos em 30 horas, como aconteceu com a Luna. Isso seria o equivalente hoje a uns 40 bancos centrais de médio porte vender todo o ouro a qualquer preço em 24 horas. Ia acontecer o quê com o preço do ouro? Ia cair e despencar. Pois é. É isso que está acontecendo com o Bitcoin. Inclusive, nós passamos por um tris do Bitcoin valer menos de 10 mil dólares. Porque anteontem, a Luna perdeu 62 mil em Hackett. 62 milhões de dólares viraram pó. Esses caras já tinham perdido 400 contos no esquema do Celsius. Os Celsius já tinham perdido 400 contos no esquema da Luna. Eles perderam mais 62 milhões e foi por um tris que eles não tomaram mais uma liquidação forçada, mais um Hackett no MakerDAO. Se isso acontecesse, o Bitcoin podia ir abaixo de 10 mil dólares. Coisa que nunca aconteceu. Deixa eu... A gente está usando muitos termos técnicos aqui, pessoal, mas eu vou trazer um pouquinho para a nossa realidade. Só para exemplificar para a galera que está assistindo a gente, porque a galera que assistiu o nosso canal não tem tanto conhecimento de informação do que a gente está falando assim, então eu quero regredir um pouquinho. Falando em Bitcoin, eu costumo usar como analogia no meu Instagram, por exemplo, a criação do Airbnb, a criação do Uber, enfim. O cara que criou o Uber, ele rodou o mundo inteiro e viu que o táxi era uma merda. Ele falou, porra, eu preciso de um serviço melhor de locomoção. O Uber nunca deu um dia de lucro. O Uber nunca deu e também nunca vai dar. O Uber é uma empresa zumbi. Ele é filha do juros negativos. Se você ler o livro... Ele está em expansão. Ele é criado para estar sempre em expansão. No dia que ele não tiver em expansão, ele deixa de existir. Ele nunca vai gerar fluxo de caixa. O Uber foi uma empresa criada para ser vendida. O valor que ele cria só vai poder ser capitalizado no dia que ele for adquirido por uma empresa que produz carros. Certo? Quando você compra um carro, você paga impostos? Paga. Se você fizer um carro em sua casa, você paga impostos? Não, eu vou... A manutenção do carro é mais barata para você ou para a GM? Para a GM, claro. Então, o Uber não faz sentido quando o próprio dono do carro não é o fabricante, não é isso? Exatamente. A Uber foi criada para o Magic Acquisition. Ou para ele comprar ou para ele ser comprado por uma empresa de carros. Sim. Ele nunca vai dar lucro do maneira que está atualmente. O próprio diretor financeiro reconheceu isso na entrevista. Que ele só... Não, mas eu só estou usando o exemplo do Uber só para mostrar para a galera. Assim como o Airbnb, que o cara que criou o Airbnb rodou o mundo inteiro e viu que o serviço de hotel era uma merda e que precisava de uma outra... E é muito caro e precisava de uma outra coisa para hospedar as pessoas no mundo inteiro. E assim como tem o criador do Bitcoin, que a gente não sabe o que é, quem é, quer dizer, existem várias hipóteses de pessoas que falam aí quem é o criador do Bitcoin. Mas ele identificou, na visão de vocês que são entusiastas do Bitcoin, ele identificou esse esquema bancário no mundo inteiro e falou, não, eu preciso criar uma maneira de isso daqui não ser usurpado pelas pessoas e por isso que o Bitcoin foi criado. Dá um pouquinho dessa palha, conta um pouquinho como foi essa história, esse início. Vamos ver quem é que tem mais afinidade para falar sobre. Foi como o próprio Satoshi falou, o criador do Bitcoin que ninguém sabe quem é. Todas as moedas que surgiram no mundo precisavam ser de confianças em bancos centrais para que ela desse certo. Só que esses bancos centrais, juntamente com os governos, abusaram dessa confiança. E aí o que ele fez, geralmente, o que ele fez foi que, fruto de várias tentativas que deram errado da criação de uma nova moeda, uma nova forma de moeda, onde ninguém controlasse e não precisasse confiar em ninguém. Porque toda vez que você confia em alguém somente na questão do dinheiro, acontece a questão do controle, ele abusa desse poder. E foi nisso, esse problema que o Satoshi identificou. E algo que há milhares de anos, ou há mais de 100 anos, que existe esse tipo de problema de estar confiando em bancos centrais. Porque sempre que tem o poder da emissão da moeda é que controla, né? Sim. Que consegue fazer com que a... Entendi. É mais ou menos o que você está falando que antes o dinheiro era lastreado no ouro. Só que o banco começou a emitir mais dinheiro do que ele poderia bancar em ouro e já não existe mais o lastro em ouro. Então, o lastro hoje é na confiança do governo, né? Que não pode existir essa confiança. E aí, as pessoas têm cada vez migrado para Bitcoin para sair um pouco dessa centralização, ser um pouco mais descentralizado, não é isso? Isso. E existe o problema do ouro, né? Por isso que ele foi cooptado pelos bancos centrais, que é a questão da logística e a forma... Você não consegue guardar o ouro, você não consegue transportar o ouro de forma muito fácil. E certificar? Você sabe dizer a pureza do ouro para mim? Você é um cara que manda a média de instrução. Você vai lhe dar um pedaço de ouro, você sabe o que é paramagnético, diamagnético, você sabe como é que faz teste químico no ouro? Você sabe o volume? É difícil, muito difícil. Sound money. As pessoas sabiam o som que uma barra de ouro batendo na outra, se era ouro 70, 80. Isso é um conhecimento que foi perdido e não é facilmente recuperado, né? Sim. A questão é a seguinte, na década de 80, 90, pessoas idosas como Milton Friedman já tinham entendido que ia surgir uma moeda da internet. Na década de 70, o que o governo fez com o nosso dinheiro, se você for procurar Hayek antes de morrer, já sabia que as moedas privadas iam substituir o dinheiro fiduciário. Isso era claro para eles. A questão é que não se sabia o como. O grande problema é que você mandando um arquivo, ele podia ser duplicado. Certo. O time chain, que o pessoal chama de blockchain, que é a solução que foi proposta pelo Bitcoin, é a solução de impor a escassez virtual. Você criar um banco de dados que não pode ser copiado, que o valor dele vem do efeito rede. E, além disso, o Bitcoin não foi uma invenção do nada. Existe uma sequência de várias tentativas antes de moedas virtuais. Existiam prova de trabalho antes, existiam várias soluções antes que foram sendo incorporadas nas experiências que deram errado. O Bitcoin, por exemplo, ele incorpora uma coisa que é o conceito de desinflação, que aconteceu com vários bens. Existe uma sequência lógica de usos de dinheiro na sociedade. Por exemplo, nos últimos 500 anos, quando o português chegou aqui, se ele oferecesse prato ou ouro para o índio, o índio não ia ter interesse nenhum. Exato. O índio queria cavalo, o índio queria cachorro, o índio queria galinha. O índio trocaria cinco fêmeas, o índio fazia guerra por fêmea, não fazia terra por comida. Tinha muito mais homem do que mulher aqui. Certo? Ele trocaria, felizmente, cinco ou dez fêmeas para um cavalo, para um cachorro. Você ia ser o mestre, o rei com arma de fogo. Então, existe uma sequência na história da humanidade de dinheiro, da demonetização de coisas físicas. Imóveis não vão ser reserva de valor mais, ações não vão ser reserva de valor mais, nada físico, as coisas tendem a perder valor. Certo? E quando acontecer isso, a sociedade vai evoluir, porque na hora que você tirar dos imóveis, a característica de reserva do valor, morar no imóvel vai ser mais barato. Na hora que você tirar das ações, a propriedade de reserva de valor, você vai fazer o financiamento de empresas ser mais barato. Mas isso não já está acontecendo? Está acontecendo há cinco mil anos. Existem as pirâmides lá dizendo que quatro partes de ouro valem uma de prata. Nas pirâmides do Egito, nas pirâmides quando existia mamute ainda na Terra, tipo há milhares de anos atrás. Na época de Jesus era seis, sete para um, não é isso? Na antiguidade clássica e tal, era oito para um, na idade média era doze para um, nos sistemas metálicos eram dezesseis para um. Você acha que quantas partes de prata compram uma de ouro hoje em dia? Difícil dizer. De quatro para oitenta e oito. Não é de um século nos últimos cinco mil anos que a prata tenha ganhido ouro. Por quê? Porque a relação de inflação e estoque da prata é muito maior do que a do ouro. Não é porque tem menos prata do ouro no mundo. A relação entre... Existe 18 vezes mais prata do que ouro e ela vale oitenta e oito vezes menos. Por quê? Porque a relação de estoque fluxo, o estoque de flow é muito maior. As coisas tendem... Existe uma relação direta. A relação de estoque fluxo tem uma relação de segunda ordem com oferta, demanda, preço e ela indica normalmente no longo prazo a tendência de preço e a relação de estoque fluxo do bitcoin é metade da do ouro. E hoje o bitcoin vale 30 vezes menos do que o market cap do ouro. Se você seguir essa sequência a tendência é que dentro de cinco ou dez anos o bitcoin continue valorizando dez vezes a cada quatro ou cinco anos em ouro. A tendência se o bitcoin continuar existindo ele pode não continuar mas se o bitcoin continuar existindo e você poupar em bitcoin você vai aumentar a sua riqueza dez vezes a cada quatro anos e foi isso que aconteceu nos últimos doze anos. Você acredita que o bitcoin pode deixar de existir? Pode, claro a gente pode deixar de existir esse planeta pode vir um meteoro e acabar com esse planeta um buraco negro tudo pode acontecer agora enquanto existir internet o bitcoin vai continuar existindo todas as possibilidades do bitcoin deixar de existir é acabar a internet em 100% dos países e se isso acontecer você também não vai ter mais absolutamente nada nenhuma propriedade privada se o bitcoin não existir você não vai ter nenhum direito e nenhuma propriedade privada isso é possível talvez a China ganhe o modelo chinês seja imposto e nós todos sejamos escravos como ninguém nunca foi isso é possível também pode acontecer de mim até ora uma pandemia matar todo mundo a gente voltar para a idade média é impossível? já aconteceu de 99% da humanidade desaprender a lei escrever aconteceu na época da idade para pesquisar crise da idade do bronze a crise da idade do bronze 90% das cidades deixaram de existir 99% das civilizações desaprenderam por séculos a lei escrever isso já aconteceu a humanidade pode regredir de novo mas essa correlação que você usou você indica que se existir internet enquanto existir o bitcoin vai existir não é isso? isso mesmo existir pelo menos em um país pelo menos em um país são mais ou menos 200 países no mundo hoje se eles proibirem a internet em 199 países o bitcoin não existia eles tem que destruir o livre acesso à internet em 100% dos países bitcoin é a única forma de dinheiro é a única forma de riqueza que pode ser transmitida por qualquer meio de comunicação eu posso dizer aqui minhas chaves e quem ouvir vai receber o dinheiro eu posso afirmar eu posso dizer aqui agora a transação assinada e qualquer pessoa que recebe essa mensagem pode botar na internet e transformar isso em uma transação especificamente pra um valor pra um lugar específico nunca houve a possibilidade de você memorizar a riqueza na história da humanidade bitcoin é a primeira riqueza que você leva até pro caixão se você quiser nunca houve seu ouro você podia levar pro caixão com você sua terra você podia levar pro caixão com você o seu bitcoin pode ir pra quem você quiser inclusive você pode deixar pra pessoas que sequer nasceram você pode inclusive fazer um time lock pra que isso só seja resgatável daqui a 10, 20, 30 anos no futuro você pode deixar pra futura geração você pode levar pro caixão com você o bitcoin ele dá um poder que nenhum ativo nunca lhe deu ele é imune a controle de capitais se você puder mandar uma carta se você puder tiver acesso a rádio a telefone SMS você pode mandar seu bitcoin inclusive você pode mandar seu bitcoin pra uma pessoa se eu mandar uma transação assinada quem pegar aquilo não pode pegar aquele dinheiro é só pra aquela quantidade pra aquele endereço específico não entendeu o que eu tô dizendo ela é a única maneira de mandar riqueza em qualquer meio de comunicação quem tem bitcoin é imune a controle de capitais é imune a diluição do governo e é imune a expropriação forçada o bitcoin vai acabar com essa putaria de imposição de putaria de negócio de filho por DNA bitcoin vai acabar com a ação de alimentos bitcoin vai acabar com impostos que você não quer com capacidade do governo tomar suas coisas seu imóvel não é seu você não paga pra continuar no imóvel todo ano então você não paga você não é seu ele é sobre a luta